Fala pessoal, aqui é o Mauro Hector e mais uma dica sobre improvisação. Sobre Lá 7 eu gosto de usar as tríades de Fá-Tenido menor e Mi menor. Sobre Ré 7 eu gosto de usar a tríade de Si menor e Lá menor. E sobre o Mi 7, Dó-Tenido menor, Si menor. Vamos ver como é que soa com a banda. Lá 7 Ré 7 Voltou Mi 7 Valeu, bom som aí. Sobre aulas, só entrar e voltar. Oração.